Salve, salve minha galera animal! Bem-vindos ao canal do Bicho Paulistano, eu sou o biólogo Tomás Giroto e sem mais delongas vamos para o nosso zoológico virtual Planet Zoo, o melhor simulador de zoológicos já feito até hoje, né? E hoje nós vamos finalmente colocar a primeira espécie de hábitat, um animal grande, no zoológico do Bicho Paulistano. Qual será? Bom, na verdade qual será eu tinha que perguntar isso nos outros vídeos, né? Eu já coloquei na capa qual que é esse animal e é um dos meus preferidos, né? Vocês sabem que eu amo répteis, então eu resolvi fazer ali um recinto perfeito para esse animal, como eu gostaria de observá-lo se eu fosse num zoológico que tivesse essa maravilha. Quem sabe eu consiga estar indo para a Austrália para conhecer esse animal aí de perto, conhecer esse dinossauro vivo, realizar esse sonho, né? E ainda trazer aqui para o canal. Quem sabe, né? Vai me ajudando, vai se inscrevendo, deixando a sua curtida no canal, tocando o sininho aí, que você me apoia, me ajuda aí, realizando cada vez, chegando mais perto de realizar esse sonho e compartilhar com vocês. Bom, pessoal, o nosso recinto de crocodilos, ele está aí já com as suas delimitações, certo? Mas agora eu resolvi, mais uma vez, explorar esse lado de instalações, de construções do game e resolvi fazer eu mesmo uma estrutura como se fosse uma cobertura ali para as pessoas que estiverem observando ali os crocodilos, né? Num dia de muito sol, por exemplo, ou na chuva, coloquei ali a cobertura e acho que levei uma defecada aqui. Normal, né? Flores. E vocês podem ver como o game te dá opções personalizáveis. Você tem ali os três eixos, X, Y e Z, para posicionar exatamente no ponto do plano que você quer cada objeto do game. Isso é sensacional! Dá para você fazer muita coisa legal. Olha aí, eu vou fazer uma coisa super simples, né? Mas o legal é que você faz. Você pode fazer com o telhado que você quiser, você pode fazer, colocar a planta em cima, colocar um telhado verde e depois que você joga o modo campanha, que nós mostramos também em uma outra série, tá? Só sobre o modo campanha. Essa é sobre o zoológico do Bicho Paulistano. Nós mostramos vários designs feitos pelos criadores do jogo que eles já humilham, né? Para você também olhar e falar, meu Deus, dá para fazer isso? Então, dá uma inspirada também. Dá um desânimo no começo, mas depois que você começa a aprender, você se inspira em vez de se desanimar, que você vai aprendendo, né? Vai lendo. E dá só uma olhada. Aí eu dupliquei a estrutura e fui colocando ela de uma forma aí plausível, né? Também, se você não tomar cuidado, você deixa aí objetos flutuando, você pode fazer isso, continua jogável, mas fica escroto, né? Então, é legal se atentar nos detalhes também para deixar o negócio mais realista possível, né? Afinal, a pessoa já se esforçou bastante para isso. Aí coloquei até um cipózinho, olha só, você pode enfeitar, né? É bom estar dando essas dicas aí para o pessoal, porque a construção é a parte mais difícil. E falando em construção, vamos agora rebaixar o nosso terreno aí do recinto dos crocodilos, porque assim a gente pode enchê-lo d'água. Olha, ficou bem, né? Pantanoso assim, tem partes secas, tem partes com água rasa, partes com água funda, bem como é o hábitat desses animais, do estuário australiano ali, né? Nos manguezais de encontro com o mar. Então, esses animais, apesar de ter o nome, né? Saltwater, água salgada, eles não vivem só na água salgada, eles vivem na água que é salobra, que são a água salgada junto com o encontro do rio com o mar, né? Fica uma água meia meia. Ele também pode nadar para o rio e nadar e vem água doce, predar aí cangurus, predar morcegos gigantes, né? Tem vários vídeos desses animais e são incríveis, né? Eu sou fascinado e é o maior réptil que tem aí no game, lógico que tinha que ser o meu primeiro. Resolvi fazer um charminho ali no começo da ponte, né? Vamos aproveitar e usar a questão temática. Quem já foi na Quarta de São Paulo sabe o que eu estou falando. Quando você vai mudando do cenário, mudando lá dos recintos dos animais, você se sente entrando na África, depois entrando na Austrália, né? Então, com as possibilidades que o Planet Zoo nos oferece, dá para a gente deixar o negócio, assim, bem real. Criei um manguezalzinho assim antes, né? Você pensa como se fosse a sua experiência, né? O que você gostaria de ver antes de chegar no recinto de um crocodilo, né? Então, tem aí uma simulação do pântano, do manguezal, de onde esses animais são encontrados. Eu estou muito feliz que tem árvore de manguezal, risófora mango, o mangue vermelho tem aí como uma das árvores da nossa vegetação disponível no Planet Zoo. E vale ressaltar que é uma das vegetações encontradas no mundo inteiro, assim como coqueiro, assim como bananeiras, né? Então, muitos animais acabam tendo contato de verdade com essa vegetação quando esses animais estão indo mais para o litoral. Vou colocar umas helicônias também, que são plantas parentes das bananeiras incríveis para o paisagismo. Sou fascinado por essas plantas. Elas ocorrem muito no litoral aqui de São Paulo. Também tem, eu acho, uma ocorrência mundial, né? Pelo menos cada país tem espécies diferentes de helicônia. Não sei direito, né? Mas essa família aí, musácea, as bananeiras e afins é muito... Nossa, tive pernilongo aqui, desconcentrou. Vamos entrar na zoopédia, muito difundida, esqueci, né? Vamos entrar na zoopédia, você me zoa, né, cara? Para ver aí de onde que é encontrado o nosso crocodilo de água salgada. Você vê que não é só na Austrália, né? Na Andronésia também. Aí tem os dados de como manter a espécie no zoo, quantos ele tolera, se tem vantagem de ter alguma outra espécie junto. E ali você viu que tem as curiosidades, o alimento, e você vai desbloqueando aquelas informações em cinza conforme você vai pesquisando com a equipe de veterinários. Vamos escolher nossos moradores, então. Vou comprar eles com créditos de conservação, que são aqueles créditos que a gente devolve o animal para a natureza, ganha, né, como se fosse uma conservação mesmo. Escolhi um macho ali mais baratinho, mas eu quero uma fêmea diferente, uma fêmea albina. Depois da última atualização, quando surgiu o PEC da Austrália, os animais passaram a ter variações de cores. Então, além dos animais albinos ou leucísticos, enfim, dependendo do caso, que já ocorriam de acordo com a genética normal no jogo, né, assim como a onça preta ou o tigre branco, agora eles têm variações de cor. Então mostra lá o crocodilo, o cereal, marrom escuro, verde escuro, verde claro, tem tonalidades diferentes respeitando aí as variações fenotípicas que ocorrem naturalmente. Coloquei ali uma estrutura para os animais ali meio na água, meio no seco, se eles quiserem dar uma relaxada ali, né. E você pode ver que já foram entregues ali no recinto, olha ali as pesquisas veterinárias rolando. Agora a gente vai colocar ali uma atribuição veterinária para que o veterinário possa cuidar, né, tá sempre vistoriando aí o recinto dos nossos crocodilos para ver se ele tá doente ou quando ele ficar doente, né, que eles ficam doente. Tem várias doenças também que você precisa pesquisar com o veterinário, com o equipe veterinário, para poder curar. Dá salmonellose no crocodilo, campilobacteriose, se eu não me engano, é pesado. Olha a minha fêmea albina, que coisa linda, cara. E ela é um verde clarinho, né, e o machão dobro do tamanho da fêmea, né. E é assim mesmo, gente. Não é mesmo, Steve? Você pode ver que eles estão reclamando que tem aí árvores de savana, o recinto tá passando por baixo da ponte, né, então ainda tava dentro do recinto e eles reclamam porque a árvore é da África e eles são do sudeste asiático, né. Então agora eu vou colocar mais, transformar dentro do recinto no manguezal, assim como é o ambiente natural desses animais. Você pode filtrar ali a vegetação pra ver de qual continente é, de qual bioma é, né, e eu vou colocar os coqueiros, que são minha árvore preferida aí nesse recinto dos crocodilos de água salgada. E, pessoal, eu acho que por hoje a gente vai ficar por aqui. Qual será a continuidade do nosso zoológico, não é mesmo? Ouvi dizer que a gente vai montar uma floresta para receber anfíbios, é isso mesmo. Vamos dar uma tropicalizada no nosso zoológico do bicho paulistano. Afinal de contas, né, eu também sou louco por anfíbios. Dá só uma olhada na minha pererequinha aqui, né? Tô com uma perereca no pulso. Minha mulher que não vai gostar disso. Então, nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Seja com animais de verdade ou no nosso zoológico virtual Planet Zoo que você acompanha aqui no canal do bicho paulistano com um biólogo. Ou seja, não é só um gamer, não. Aqui você aprende, tá certo? Então, deixa sua curtida, inscreva-se no canal pra apoiar o meu trabalho. E agora, eu vou nessa. E tchau, tchau, minha galera. Animal! Animal!